Mas agora vamos conferir o Arraiá da Galvã com a nossa repórter, Anne Ferrari. O destaque empresarial está na festa julina mais aguardada do homem. Regado de amigos, com muito porró e uma quadrilha pra lá de animada! O Arraiá Galvã está em sua quinta edição, cada vez mais animado. A festa conta com diversas barracas que levam o nome dos empreendimentos da Galvã e que são administrados pelos próprios moradores. Com muita música, diversão e comidas típicas, o Arraiá contagiou famílias, amigos, parceiros e todos que estavam festejando o Arraiá mais animado do estado. Com uma responsabilidade social, toda a renda adquirida será revertida para a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a Acácee e a APAI de Vila Velha. José Luiz, fala um pouquinho pra gente sobre o sucesso que é essa grande festa de São João. O sucesso é a alegria de todos, estampado aí no rosto de cada um, no semblante das pessoas que participam. A gente é uma empresa muito identificada com a criança. Os nossos empreendimentos têm área de lazer e a gente pensa quando a gente está fazendo esses empreendimentos e quando a gente era criança e esse evento é um evento que ele está alimentando um projeto muito bonito da Acácee, também um projeto muito bonito das APAIs e nesse caso especificamente a APAI de Vila Velha. E a gente fica muito emocionado quando no resultado dessa festa, a gente então tem a oportunidade de levar até as entidades o resultado. Mas é o principal objetivo da festa congregar numa única festa toda a família que se envolve com a Galvã. E a gente fica muito feliz de que a Galvã esteja participando junto com todos os seus familiares desse evento que tanta alegria nos dá e veja a quantidade de criança na festa. E isso é muito legal. A identidade da Galvã com a criança é uma coisa que a gente quer cada vez fazer mais. Atenção, essa é a quadrilha da terceira imagem maior. E aqui, um domingo. Esses arraiás, essas festas, eles contribuem de uma maneira muito importante. Porque além do lado financeiro, se você falar, você precisa. O que paga a conta, gente, é grana. Além desse lado financeiro, tem esse lado de mostrar a credibilidade da associação. A Galvã, ela se associa à Cássia e à Pai, porque ela sabe da seriedade dessas duas empresas, dessas duas associações. Isso pra nós é um grande orgulho. A gente é uma família, o Espírito Santo é uma família. Então era preciso que todos se dessem a mão, porque se a gente começar a olhar pro outro com carinho e se a gente se der a mão, eu acho que acaba um pouco do sofrimento, um pouco da miséria, um pouco da fome, diminui a dor. Então fica o convite pra todas as empresas vir com a gente nessa luta contra o câncer infantil. Isso, e ajudando a Pai também, que é uma grande instituição. Isso é muito importante. Nossa instituição, ela carece desses apoios, né? Essa ajuda. E a Galvão vem há algum tempo proporcionando esse lado social, que é ajudando os nossos atendidos. Nós temos mais de 400 atendidos hoje na instituição, entre área clínica e escola, né? Que a gente atende. Isso é muito importante pra nós. Essa parceria é muito importante dentro da Associação de Pais. Nós já temos vários parceiros, que a gente chama de a Pai Amiga, né? Aquela empresa amiga que nos ajuda. E a gente tem essas parcerias. Então fica o recado pra todas as empresas e empresários também, que querem ajudar essas associações e entidades, como a Pai e a Caixa. E o que não pode faltar no Arraiá da Galvão é o chope, acho, né Edgar? Com certeza. Já no quinto ano que a gente tá aí, é uma festa que a gente espera com ansiedade o ano inteiro. Porque, além do trabalho gostoso, pô, você tá fazendo essa festa, só gente bonita, a organização da Vera é excepcional. Mas vem o fundo da questão da ajuda, né? Esse trabalho que a gente faz pra Pai, pra Caixa, dá uma empolgação. E a equipe toda, realmente, a gente já fica assim, tem que fazer o Arraiá da Galvão, porque todo mundo tem vontade de trabalhar lá, pelo fundo. É um prazer muito grande estar aqui.